Música A redação da TVNBR visitou o Banco Genético da Embrapa em Brasília, espaço que conta com 750 mil amostras de plantas, animais e micro-organismos. O Banco Genético garante a segurança alimentar das gerações futuras, além de ser considerado um patrimônio genético da humanidade. Veja! Música O novo Banco Genético da Embrapa é o maior da América Latina e eleva o Brasil da sétima para a terceira posição no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. É um momento novo para a pesquisa agropecuária brasileira. Os recursos genéticos estão na base do desenvolvimento da nossa agropecuária. É através da busca de recursos genéticos em todo o mundo, na coleta de recursos genéticos na nossa biodiversidade, que nós alimentamos os programas de melhoramento genético, que nos permitem adaptar cultivos, criações, micro-organismos, que podem então ser aplicados à nossa agropecuária, nos ajudando a superar desafios. Essa é uma estrutura moderna, estado da arte, que permite ao Brasil saltar para a terceira posição no mundo em termos de capacidade de conservação de recursos genéticos. É uma estrutura de segurança nacional, levando em conta a importância desses recursos para o futuro do nosso país. As primeiras amostras de arroz, feijão, trigo e milho foram depositadas simbolicamente numa das câmaras frias do novo prédio em Brasília. A importância de se aumentar a capacidade de armazenamento de material genético vai refletir diretamente na capacidade do Brasil em desenvolver novos materiais para a agricultura. Então, com esses materiais nós vamos poder identificar espécies de plantas novas ou até materiais novos, de milho, arroz, feijão, trigo, que vão contribuir para o desenvolvimento de materiais resistentes a pragas e doenças, resistentes ou tolerantes à seca, a alagamento, a toda a condição de mudanças climáticas que a gente vai passar nos próximos anos. Então, isso vai trazer uma contribuição enorme para a agricultura brasileira. Elas vão ficar preservadas a uma temperatura de 20 graus abaixo de zero. O funcionamento é como uma geladeira, como um freezer, não uma geladeira, um freezer, porque as sementes ficam armazenadas lá a menos 20 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito fria para a gente garantir que elas possam germinar daqui a 100 anos, por exemplo. Então, o nosso objetivo é esse, manter essas sementes vivas por décadas e até centenas de anos. Ao todo, são quatro novas câmaras frias e três novas câmaras de conservação in vitro, como essa, que juntas vão ser capazes de armazenar até 750 mil amostras de plantas, animais e micro-organismos. Segundo a Embrapa, a conservação desse material é fundamental para pesquisas futuras de melhoramento genético, além de garantir a segurança alimentar das próximas gerações. Aqui estarão as reservas de recursos genéticos e de variabilidade genética que vão, então, nos permitir incluir esses valores na dieta do brasileiro. Uma verdadeira arca de Noé moderna e algumas amostras estão expostas para o conhecimento do público em geral. Isso é patrimônio genético da humanidade. Se tiver uma catástrofe, sei lá, uma guerra nuclear, algum país vai ter esse material armazenado. Então, nós passamos a integrar isso de uma forma bastante efetiva, né, essa rede de recursos genéticos que dá segurança alimentar também para a humanidade, já que esse material todo é um patrimônio genético da humanidade. Legenda Adriana Zanotto